Gente, olha só como tá ficando A nossa pia Ali vai colocar todo de piso branco Vai ficar muito chique aqui Agora, gente, a lixeira que a gente vai ter que tirar Isso aqui arrumar Falta pintar ainda, o banheiro já tá quase pronto Já já mostro pra vocês mais ou menos como ficou E hoje o que eu resolvi fazer Eu e a mão vai limpar isso aqui, né? Que eu não vou limpar sozinha, ele vai me ajudar Aí eu vou chamar ele, vou começar a provocar ele, sabe? Eu já quero treinar, né, gente? Estrológico que eu vou fazer aqui, como é que vai ser Tava acostumado a fazer mais lá embaixo E tal, agora eu vou treinar Já vou começar a provocar ele pra ver a reação dele Vamos ver se ele vai perceber que é trollagem Ou se ele vai agir naturalmente Como se fosse qualquer coisa Então, gente, antes de começar o vídeo, por favor Se você que não tem TikTok e quer nos ajudar muito E tá muito feliz por nós aqui Clica no link aqui na descrição E baixa o TikTok com o nosso link Use o nosso código, por favor Vocês vão estar dando um presentaço pra gente, tá bom? E outro, vocês podem ganhar dinheiro também com isso Assim que você usa o código da gente Já ganha dinheiro também Então, vai no link aqui E a gente vai deixar um videozinho aqui Explicando melhor como é que faz, tá bom? Vou chamar a mão agora Ó, há duas maneiras de vocês cadastrar o código Ou vocês vão aqui no canto e apertam pra entrar Logo após ele vai estar ali direcionando pra essa parte aqui E aí, depois que vocês entrarem Vocês vão descer ali e vão ver Código de convite Vocês vão pegar e vão botar o código da pessoa Ou então vocês podem vir aqui Voltar Ir lá no seu perfil E tem aquela opção ali, aquela moedinha lá em cima De ouro Vocês vão entrar nela E vai estar direcionando pra mesma a página E aí, beleza Vocês vão entrar e vão botar o código ali Como eu já falei Eu vou botar meu código aqui de exemplo Amon! Ô, Amon! O que é? Traz a coisa Bora começar a limpar Anda! É vassoura, né? Aham É, parece que tá dando jeito aqui, né? É a vassoura e o peito A vassoura e a palma e o bicho A palma e o bicho A palma, a palma e a palma e then把它 A palma, deixa eu ir embaixo A palma e o bicho A palma e a palma e a palma e a palma tardia Tá sujinho demais, ó Claro, não é É o lémivo de chapate Eu vou, né? A palma? Eu vou barrendo em tubo Vai se dando esse aqui todo né Vai dar logo a palma pra Bjorn Esse colher que sprayed aqui Pega a palma E aí Ó Esse, a palma mas aindacause dele, por quê tudo? Deixa eu ver Deixa eu ver Tá com alma A sacola é para juntar tudo, né? É Deixa eu arrumar um pouco as coisas Agora o primeiro é limpar esse negócio Quando está no quarto de casa, fica com uma salada O que é que faz isso aqui? O que é que faz isso aqui? O que é que faz isso aqui? O que é que faz isso? É que não bota os caras aqui, não bota aqui não Bota aqui em cima, olha Por exemplo, essa aqui é a tampa A tampa parede, isso aqui é o serviço Vai servir isso aqui não presta, relaxa, puta que é o mundo, ó, isso aqui os caras prestam aqui, isso aqui, ó, deixa eu falar, nossa, Mara, tu tem que limpar ali, ó, velho, vem atrás também, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vai virar um negócio, suba um r$ 1,5,5, é sério? Ei, cuidado pra não tirar isso aí, porque daí é do cinto, tá no piso aí da parede, o principal tem que ser o meio, porque aqui vai ficar ainda, né? Essa parte parece que não vai ser boa não, viu? Maria, se arreganha, né? A pessoa tá, tá, encolando o negócio de jeito que, como é, bota o negócio assim, que valeu a cidade que tá se arreganhando? Oxe, irmão, mas como assim? Tem que fazer assim, né irmão? Como foi? Oxi, 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 sério que coisa... Você vai ser até o fim? Ah, rapaz, quer dizer... E aí? Ahn? Isso aqui vai ter até... E também a pessoa já quer estrear a aula aqui a casa, né? Tá, tá bom, gente, vai rezar aqui, aqui. Ok, gente, tô só olhando as coisas. Ahn? Tô só olhando as coisas. Não, minha, velho, parece que toda vez que eu tenho a sua casa, eu tenho a sua desmatada, foi. Parece que quanto o pai te fez... Esse negócio aí parece que tá marcando tudo, né, velho? Bora, foca, rapaz, foca o que a gente tá fazendo, rapaz. Ainda não vai focar, né, tu? Foca, foca, fica fazendo isso na frente da pessoa aí. Bota aqui, ó. Tá mais tudo lindo, velho. Fica fazendo isso na frente da pessoa. Não, não, não. Quem quiser fazer, deve tá fazendo alguma brincadeirinha comigo, né, velho? Tô brincado. Eu tô brincando, eu não sei se eu não vou deixar ficar... É? Ó como tá ali embaixo, como é que eu vou fazer assim? Hum, não vou se dizer nada. Vem, abre aqui essa cor do lixo que eu vou deixar aqui, ó. Ó. Vem, ó, tá dentro, né? Espera aí. Segura aí. Ah, lindo, velho. O que é, velho? Olha lá! Gente, olha como é que tá ficando o banheiro. Tá ficando assim, vai faltar a pia ainda. Mas aqui só fica lindo mesmo quando dá o retoque final. Ai, gente, eu tô ansiosa pra usar meu banheirinho, sabe? Já tranca também. Deixa eu trancar aqui. Tá repreendido, eu tô presa. Ai, meu Deus, que negócio é esse? Eu tô presa. Ai, gente, eu tô presa no meu banheirinho. Amão! Oi! Vem aqui que eu tô presa! Tá presa? Tô! Como? Ai, que susto! Hã? Ai, a porta eu não queria abrir. Eu tava fazendo um vídeo aqui mostrando o banheiro pro povo, né? As coisas. E eu fiquei presa. Eu fiquei presa. É sério. Não fecha não. Sai o café daqui. E não bate aqui em sua cor. Amor, para com isso, amor. Amor, você passa. Eu não morro. Ai, eu vou quebrar essa coisa aqui. Tô falando. No sério. Para com isso. Eu tô gravando aqui, ó. Eu tô gravando, ó. Eu tô gravando. Amor. Amor, pá. Pá. Eu tenho medo. Amor, pá. Tô gravando. Liga a luz. Já fez. Tchau. Para, deixa. Liga a luz. Gente, chega com um negócio amarelo. Ó, credo. Nossa, o banheiro aqui, velho. Já inaugurei, viu? Vai trocar, viu, gente? Já inaugurei, viu, gente? Isso foi o vídeo. Vou lá me baixar o TikTok com o nosso link. Mas olha aí. Segura aí. A porta tá dura. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui, né, velho? Samara tá fazendo brincadeirinha aqui comigo. Mas comigo não tem brincadeira. É? É tudo na prática. É tudo na prática. Ela foi brincar comigo, não foi? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, beleza? Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui, que é muito importante, tá bom? O crescimento aqui do nosso canal, beleza? Nossa casa tá quase toda pronta. Divulgou o TikTok? Então façam isso, beleza? Baixa o TikTok pelo nosso link, beleza? Nos ajude. Vocês que sempre acompanham a gente aqui e quer nos ajudar, deixa teu like aqui. Baixa o TikTok lá pelo nosso link e coloca o nosso código. Que assim, eu e você ganha dinheiro. Eu e você, Samara, que todo mundo ganha dinheiro, beleza? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Deixa o like. Tamo junto. E até os próximos vídeos, beleza? Acompanha esse vídeo também no canal do Samara. Vai aparecer o card aqui nos próximos minutos, beleza? Inclusive, já apareceu, né? Então tamo junto, gente. Deixa o like de vocês. Aquele beijão. Tchau, tchau.